Aplausos Muito obrigada secretário, eu convido agora com grande orgulho e gratidão a ministra da cultura interina, Ana Cristina Wansler, para também falar um pouquinho com todos nós. E aproveito enquanto ela sobe para informar que o evento está sendo gravado pelo Museu da Imagem e do Som, pelo nosso MIS aqui de São Paulo, e estará disponível no site da Secretaria da Cultura a partir de janeiro de 2015. Nós tivemos 1.355 inscritos, boa parte deles já está conosco hoje, de 14 estados, 174 prefeituras e 373 entidades, demonstrando o interesse e a relevância do tema. E eu tenho a grata satisfação de passar a palavra agora para a nossa ministra, que vai falar a respeito. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiramente agradecer as sempre amáveis e calorosas palavras do Marcelo Araújo, meu querido amigo e secretário de Estado da Cultura aqui de São Paulo. E também cumprimentar Claudinelli Moreira Ramos, coordenadora da unidade de monitoramento da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Queria também fazer uma referência ao momento que tivemos aqui do grupo Projeto Guri da região de Bauru. E também fazer, em nome da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, Eliane Parreiras, cumprimentar a todos os demais secretários aqui presentes. Bom, eu queria primeiramente dizer que é uma honra muito grande estar aqui hoje em São Paulo. Eu sou nascida na Ilha do Marajó, fui criada em Belém do Pará. E a primeira cidade que saí da casa dos meus pais para morar foi em São Paulo, no início dos anos 90. E eu tenho uma relação de amor profundo com São Paulo e saí daqui criada para o mundo. Sou muito grata a tudo que vivi e aprendi, aos amigos que tenho aqui. E minha irmã mais nova também mora aqui, é casada. E sempre é um prazer e uma honra estar aqui em São Paulo. E o que também sempre me deixa ligeiramente emocionada. Bom, eu gostaria de falar e principalmente parabenizar essa iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo pela realização deste evento. A intensificação das parcerias entre Estado e a sociedade que vem acontecendo nos últimos anos trouxe consigo uma série de desafios para todos nós. E o diálogo constante é indispensável para que essa relação avance e traga os resultados que ela pode gerar no que diz respeito a temas como o acesso à cultura para todos, a reforma do Estado, a ampliação da democracia participativa, entre tantos outros. A cultura tem se notabilizado como um dos mais ricos exemplos em que a relação entre Estado e sociedade trouxe novos paradigmas a todos os envolvidos. Importantes marcos regulatórios recentes na área de gestão cultural colaboram para o nosso entendimento da relação Estado e sociedade. Eu vou expô-los de forma sucinta no que se refere à cultura especificamente. O programa Cultura Viva é um marco nesta relação entre Estado e sociedade civil. E na próxima semana teremos uma semana de eventos diários em Brasília comemorando os 10 anos do programa. A aprovação da Lei 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, é emblemática como tradução da trajetória do programa nesses 10 anos de existência. Durante anos, a relação entre Estado e sociedade esbarrou em problemas de ordem burocrática, como de prestação de contas, por exemplo. Bom, eu queria fazer uma parte aqui também para citar a importância que trouxe a minha vida enquanto gestora de ter proximidade com os órgãos de controle. Eu sou funcionária de carreira da Caixa e nos últimos 10 anos estive em Brasília, à frente da Superintendência de Repasses dos Recursos do Orçamento Geral da União para as obras do PAC. E a proximidade que tive com o TCU, principalmente com o TCU, que aqui está sendo representado, foi primordial para que nós conseguíssemos avançar um pouco na democracia, que tanto nos atrapalha e tanto nos... Enfim, é tão difícil falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente percebe que precisa ser ultrapassado, mas, ao mesmo tempo, sabemos que, enquanto cidadãos, o recurso público, ele tem que ser usado com transparência para toda a sociedade. E quem investiga o recurso público é toda a sociedade, somos todos nós cidadãos. Mas os órgãos de controle nos ajudam muito e eles também não são o bicho-papão, como eu costumo dizer. Eles também precisam ser esclarecidos e nos ajudar na construção de políticas que melhorem isso. É um avanço e tenho certeza que temos muito a avançar. Mas esse ponto específico aqui da prestação de contas, eu sei que é uma coisa muito angustiante para todos vocês e para nós também, enquanto gestores. Bom, a Lei Cultura Viva representa um avanço, tanto no que diz respeito à superação dessa questão e de tantas outras, quanto na reforma, na forma democrática como ela foi construída. Sobre a gestão pública da cultura, quero registrar também o Sistema Nacional de Cultura, aprovado em 29 de novembro de 2012. Organizado de forma descentralizada e participativa, o sistema institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre todos os entes da federação e a sociedade. No escopo do Sistema Nacional de Cultura, o Programa Nacional de Formação de Gestores qualifica e capacita gestores para atuarem no sistema, implantarem seus sistemas municipais e construírem seus planos municipais de cultura. Essa capacitação é estratégica para o sucesso do sistema e tem todo o apoio do Ministério da Cultura. Ainda ontem, não, terça-feira, essa semana, eu abri mais um curso de gestão e capacitação de gestores em Brasília para diversos gestores de todo o Brasil. Temos também a Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que institui o Plano Nacional de Cultura. A finalidade do plano é o planejamento das políticas públicas de longo prazo. Ele é constituído de 53 metas, estabelecidas por meio da ampla participação da sociedade e de gestores públicos. Também tivemos, nesses últimos meses, a revisão já dessas metas para que elas estejam constantemente atualizadas e atendendo aos anseios da sociedade. Na relação entre o MINC e as organizações sociais, destaco o Decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social. A Política Nacional de Participação Social vem regulamentar as relações entre o Estado e as diferentes formas de participação social, entre elas, as conferências nacionais que se expandiram muito significativamente nos últimos anos no Brasil. E ressalto que algumas delas que participei, elas são fundamentais para o amadurecimento e para a perpetuação do diálogo. Essas conferências são potentes ferramentas de ampliação da nossa democracia participativa, levam ao aprofundamento do debate e têm grande efeito pedagógico a todos os envolvidos. Há, ainda, o uso da tecnologia do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o ISNIC. Com o ISNIC, temos coleta, sistematização e interpretação de dados e maior controle social do uso dos recursos. Esse sistema também favorece, oferece serviços de busca de dados georreferenciados, estatísticas, indicadores e outras informações relevantes de bens e serviços culturais. Dessa forma, apoia os gestores culturais públicos e privados. Especialmente, a gente passa a ter um olhar onde precisamos fazer realmente a distribuição mais democrática dos nossos recursos. O ISNIC é um exemplo, entre tantos, de como a tecnologia pode ajudar a reconhecer as necessidades sociais por cultura e a formular, monitorar e gerir as políticas públicas de cultura. Eu também iniciei a minha gestão no Ministério da Cultura à frente da SEFIC, que é a secretaria que trata do Vale Cultura e também do programa que será substituído, o nosso ProCultura. E, realmente, o que a gente verifica é que tem muita coisa ainda a ser identificada para que a gente possa estar atuando de uma forma mais democrática no nosso país. A distribuição dos recursos são muito precárias para regiões norte e nordeste, então, nós temos que trabalhar de uma forma não só norte e nordeste, mas também em cidades, quando as pessoas dizem não, São Paulo e Rio sempre ficam com os recursos, a gente está falando da capital. Eu também estive fazendo muitas coisas nos interiores do Rio e de São Paulo e vi que a dificuldade deles também é tão grande quanto de algumas cidades do nordeste. Por isso, precisamos avançar na identificação através dos sistemas de monitoramento. O MINC também conta com o programa Incubadoras Brasil Criativo. Serão 14 incubadoras em diferentes capitais do Brasil, levando apoio à sustentabilidade de empreendimentos ligados à nossa economia criativa no que se refere a crédito, planejamento, assistência jurídica e técnica. Os desafios atuais para a cultura e para a gestão pública em geral demandam urgência na ampliação de parcerias entre Estados e a sociedade e de aprofundamento da democracia participativa. Para isso, é necessário buscar soluções com base no diálogo e na criatividade. Essas são duas características intrínsecas à cultura. Por isso, ela é tão importante nesta transformação que atinge não só o Brasil, mas também o mundo inteiro. Queria também fazer uma referência ao Vale Cultura. Hoje estamos com mais de 255 mil cartões distribuídos nas mãos dos nossos trabalhadores e também tive o privilégio de participar em algumas cidades do lançamento do Vale Cultura. E fiquei muito impressionada com os nossos números de exclusão cultural. Eles são tão ríspidos e tão sérios quanto os nossos números de fome e de saúde também. E precisam ser combatidos. E a cultura ajuda também a melhorar tanto a saúde quanto a educação do nosso país. Bom, por isso tudo, eu queria agradecer ao Marcelo. Realmente, a agenda não está fácil, porque assumi interinamente a pasta e continuo à frente do comando da Secretaria Executiva. Mas eu não poderia estar aqui hoje com vocês, desejando boa sorte, dizer que o Ministério da Cultura está à disposição para o diálogo e para o enfrentamento dessas questões. Muito obrigada e um ótimo evento a todos. Obrigado. 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 Obrigado.